Música Estou lá com 6 anos de idade, de 6 para 7 anos, tocando lá na Igreja Unida em Laianaz, as igrejas dos meus pais, que são membros até hoje, e de lá foi muito assim, tudo muito rápido, sabe, foi acontecendo assim, tudo muito rápido, eu creio que era a direção que eu estava assim, essa é a direção de Deus, né, então de lá eu fui para uma banda chamada Projeto Cristo, depois do Projeto Cristo eu fui para a Igreja Renascer, aí na Igreja Renascer eu comecei a tocar com Maurício Santos e muitos outros cantores, o Quarteto FLG, que eu toquei isso, fui subindo o mucão lá, e através disso foram acontecendo várias coisas, eu comecei a fazer gravações, esse primeiro CD do Maurílio que eu gravei, chamado Refúgio, teve como produtor o Ludo Borges, que é um grande produtor, hoje um dos maiores produtores que a gente tem no nosso país, da música secular, né, e através disso eu gravei também com Alpiste, e assim foi, aí fiz parte do Renascer Crazy durante 11 anos, aí de lá eu fui para a Europa, fiquei um ano, do ano de 2006 lá, fiz parte do grupo chamado Curiacus, depois voltei para o Renascer Crazy, e hoje eu faço parte do Ministério do Horror Brasso de Oração, que é da Assembleia de Deus do Trago, onde eu sou mesmo. Poxa, minha experiência foi, eu adquiri uma experiência muito grande com isso, foi muito bom para mim, no ano de 2006, como eu disse agora há pouco, eu morei fora, então assim, tive uma visibilidade muito grande, né, a questão do projeto, de ter a visão do trabalho, e com isso foi maravilhoso para mim, e lá hoje eu faço gravações, tem produtores que eu trabalho lá, produtor da Vine Hotel, tem lojas que eu tenho, muitos amigos lá, muitos contatos, então isso me abençoou muito, assim, minha vida, me acrescentou demais, e também nos Estados Unidos, grandes músicos lá, que eu pude ter o prazer de gravar, como o Bob Meats, que é saxofonista do Yellow Jacks, Eden Ferro, um dos maiores, um trabalhista do mundo, também agora gravei com o Jay Jones, um CD do Baixas de Samadhi Jones, maravilhoso, e assim, também em Londres, né, uma igreja lá, do pastor Moacir, é muito abençoado também, e muitos projetos que vão acontecendo, e para mim tudo foi muito maravilhoso, poder estar fazendo esses projetos para fora também. Sou muito influenciado por bateristas como Cuca Teixeira, Cuca Teixeira eu sou fã de Kiko Freitas, né, e, poxa, são tantas bateras, é difícil a gente conseguir dizer de um ou outro batera, tem também as bateras gospel que me influenciaram muito, que são as bateras da banda Kadosh, da banda Rara, e muitas outras bandas, né, maravilhosas, que me influenciaram muito, e eu também sempre fui muito influenciado pela música americana, né, que tem muitas influências também, de grandes bateras americanos, mas o que eu queria ressaltar aqui de bateras para mim, é o Carlos Bala, batera do Djavan, é, Cuca Teixeira, Kiko Freitas, são os três nomes para mim, principais. Na verdade, o que acontece? A minha forma de tocar, é, eu toco um volume, assim, alto, né, logicamente que depende da música, mas principalmente, assim, nas coisas mais, nesse power mesmo, é, o que acontece? Eu tenho para mim, que a gente usa muito no Brasil, às vezes, sobre pegada, né, e na verdade, essa pegada, as pessoas, elas misturam com força, e na verdade, a pegada não é força, né, a pegada que a gente sente é o quê? É o som que sai da batera, o impacto, e esse impacto eu uso como, por exemplo, é, um exemplo que eu aprendi com um amigo meu, chamado Antônio 15, que é o Bruce Lee. Bruce Lee, por exemplo, ele era magrinho, e eu derrubava um cara, qualquer um, entendeu? Só que o que que é isso aí? Isso aí é o quê? É, na minha opinião, lógico que tem várias opiniões, né, sobre isso aí, mas na minha opinião, o que eu uso, o que é a minha, a minha verdade, é que é tocar simplesmente com impacto, e não com força. Porque a força, ela vai te trazer lesões, ela vai te trazer lesões, e a força também tira o som do instrumento. Então, é o limite de você conseguir tirar um som bonito do instrumento, ao menos o tempo, com essa sonoridade legal, né, com uma pegada legal, do jeito que a gente diz aqui, entendeu? E é isso aí, e eu acho que é isso aí, não é força, né, porque na verdade, se fosse força, se baqueta mais pesada, fosse o lance, que fosse dar pegada, a gente pegava com o martelo. Então, a dica que eu deixo para os leitores é, você tocar, é, tocar sempre se mixando, né, já estava outro dia conversando sobre isso aí, e esse tema é muito legal, tocar se mixando, né, você saber ali onde você está, o volume que você vai tocar, para que o segredo também é sempre você tocar o ouvido baixo, ouvindo os outros instrumentos, né, e assim, conforme a proporção do projeto que eu tiver, é a forma que eu vou tocar, por exemplo, agora eu estou tocando um projeto novo, que é com um contrabaixista chamado Fernando Rosa, que já é uma coisa totalmente diferente, então já é uma outra sonoridade, uma outra forma de tocar, assim, um som mais voltado para, tem muita influência do Yellow Jacks, do Robert Glasper, o pianista americano também, então sim, é uma coisa totalmente diferente, eu tenho outras influências para isso aí, entendeu, então é uma coisa diferente, mas, é, o meu trabalho tem se destacado muito com a música gospel, por causa de vários projetos que aconteceram, do Alpiste e tal, então, do Coral Resgate, então, sendo assim, às vezes a gente vê os vídeos bastante do tocando isso aí, sempre está power, entendeu, sempre está, é, volume alto e tal, mas na verdade, é, é, de projeto para projeto, de lugar para lugar que a gente toca, entendeu, e para isso também tem várias tecnologias, tem o Bull Gel, tem, cara, abafador, para você ficar na batera, para ficar mais tranquilo, entendeu, a dica que eu tenho, é, que eu vou deixar aqui no site, com vocês, é a seguinte, hoje a gente tem muitas informações, na minha época, quando eu comecei a tocar, é, era muito difícil a gente ter informação, às vezes, quando quem tinha uma fita de vídeo, do, do, do show, por exemplo, do Kennedy, por exemplo, eu lembro que tinha um galo, na minha casa, tinha um show do Kennedy, que ele não emprestava para ninguém aquele show, então, assim, o dia que eu pude ter aquele show, eu tirei aquele show tudinho, tal, e, então, assim, na minha época, era muito difícil ter informação, às vezes você tinha um disco, uma vitrola, um disco, às vezes uma informação ou outra, entendeu, muito difícil, a gente não era tão acessível, e hoje eu vejo, que a música é tudo muito acessível, o cara descobre o nome, ele vai lá, põe no YouTube, vê um monte de coisa, só que eu acho que tem que ter o meio termo, lá, desse assunto, por quê? Às vezes, não é nem você não ter nenhuma informação, tem que correr atrás, ou você ter tudo, acho que você tem que ter um filtro com isso, e o que eu digo para vocês sempre, nessa situação do gospel show, é para a gente sempre analisar, que os bateras, não é somente as frases, não é somente os fios lindos, que os caras fazem, e a gente pegar aquilo ali, e chegar no culto, chegar no show, onde a gente estiver tocando, a gente simplesmente fazer aquela mesma coisa, mas procurar, sempre se ligar na musicalidade, na música, se ligar sempre nos acordes, entendeu, o groove que o baixo está fazendo, para não ficar uma coisa muito over, entendeu, para sempre combinar, o exemplo que eu tenho disso aí, poxa vida, por que um solo de piano, o cara constrói um solo, e por que batera, às vezes a batera já sai com tudo, então é isso, o exemplo que eu tenho para vocês, é Danny Chambers, esses aí são os bateras, Danny Chambers, Devil Echo, Bode Wins, são os bateras da antiga, que é importante eu falar, mas que muitos de vocês já conhecem, mas eu queria falar muitas vezes, de algumas bateras, que vocês ainda não conhecem, por exemplo, o Will Kennedy, não sei se muita gente, às vezes não conhece o Will Kennedy, David Garibaldi, dessa nova geração, Chris Dave, que é um cara que eu tenho influenciado muito, a musicalidade dele, Calvin Rogers, Chris Coleman, o batera que eu te falei, o Dante Aspon, essas bateras são, são todos fantásticos, e o que eles têm usado muito, é isso aí, tem muita musicalidade, o próprio Eric Moore também, sempre muito musical, e isso tudo é muito importante, é a dica que eu quero deixar para vocês, para ter esse filtro, para conseguir a nossa música, crescer cada vez mais.